Cheguei aqui, em meio a dor, reguei no Teu altar, com lágrimas, Senhor. Debaixo de chuva, no frio e no calor, foi assim que eu cheguei em Tua presença. Nas madrugadas, de noite ou de manhã, venci ao meu cansaço, buscando forças no Senhor. Venci o medo, derrotei as minhas dúvidas, e a cada desafio fui vencendo as minhas lutas. Deus, eu quero forças, Deus, eu quero paz. Vem e me sustenta, esconde agora a minha oração. Deus, eu quero forças, Deus, eu quero paz. Vem e me sustenta, esconde agora a minha oração. Nas madrugadas, de noite ou de manhã, venci ao meu cansaço, buscando forças no Senhor. Venci o medo, derrotei as minhas dúvidas, e a cada desafio eu fui vencendo as minhas lutas. Vem e me sustenta, esconde agora a minha oração. Deus, eu quero forças, Deus, eu quero forças. Vem e me sustenta, esconde agora a minha oração. Responde agora a minha oração. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL